Olá, voltamos com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Marcinha, com você. Olá, Thaís. O presidente Michel Temer recebeu há pouco o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Está marcada uma reunião para agora, às 11 da manhã, com o presidente da Rede Vida de Televisão, João Monteiro de Barros Neto. E, ao meio-dia, ele recebe um membro do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, Alberto Goldman. À tarde, não há compromissos oficiais. Ele deve seguir para Florianópolis, onde participa da abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção. E, aqui no Palácio do Planalto, ontem, o presidente Michel Temer fez uma avaliação dos dois anos de governo dele. Ele destacou as políticas públicas voltadas para a economia, a infraestrutura, a educação e a saúde. E também disse que o governo dele ajudou o país a entrar no rumo certo. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Inflação em queda, a menor taxa básica de juros da história, retomada do crescimento do país. Essas são algumas das conquistas apresentadas pelo presidente Michel Temer. No Palácio do Planalto, em reunião com ministros, Temer fez uma avaliação das ações do governo nos últimos dois anos. Na área da economia, destacou que o seu governo conseguiu, por exemplo, melhorar os índices do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Passou de 3,5% negativo para 2,5% positivo neste ano. Sem dúvida, eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Não são palavras apenas, os fatos comprovam. Como exemplo dos avanços econômicos, o presidente destacou a reação da indústria automobilística, que subiu 25% no ano passado, depois de três anos seguidos de queda. A venda de caminhões chegou a subir 77%. Mais caminhões nas ruas, são mais produtos girando nas cidades e mais riquezas circulando no país. E para alcançar esses resultados e colocar o país nos eixos, as reformas tiveram um papel fundamental, segundo o presidente. Ele destacou a reforma do teto dos gastos públicos e a trabalhista. Empregadores e empregados podem dialogar e encontrar juntos o melhor caminho e as melhores soluções. Isto significa menor número de ações, portanto menor número de litigiosidade social na justiça do trabalho e empregos no Brasil. Outra reforma importante citada pelo presidente foi a do ensino médio, que segundo ele veio para fortalecer a educação brasileira. Quando fui presidente da Câmara em 1997, já se falava de reforma do ensino médio. E só agora, 20 anos depois, conseguimos aprová-la no nosso governo. O presidente Michel Temer também falou da recuperação da Petrobras. A empresa acaba de obter quase 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 56%, a maior desde 2013. O setor de infraestrutura também teve destaque com a retomada das obras paradas em todo o país. Agora, será possível concluir mais de 7 mil obras de pequeno, médio e grande porte que serão entregues até 31 de dezembro deste ano. De uma sala de aula a uma universidade, de uma sala de cirurgia a um pronto-socorro, de uma praça a um metrô, são obras que estão espalhadas por todo o território nacional e terão, naturalmente, impacto direto na vida das pessoas. Em 24 meses de governo, houve recorde na concessão de títulos de propriedades agrárias e urbanas. Só em março deste ano, foram cerca de 100 mil títulos entregues em todo o país, número 10 vezes superior à média anual histórica. Nosso governo trabalha para promover a paz no campo e não conflitos. Nós trabalhamos para garantir a posse da terra aos pequenos produtores rurais, não por armas, mas pela força da lei e pela decisão política e nada mais. Para o presidente, foram dois anos de muita luta, mas também de muitas vitórias. Temer destacou que ainda há muito o que se fazer pelo Brasil nos próximos meses de governo. Se nós fizermos, fizermos em dois anos, tudo isso que nós fizermos, em sete meses, nós podemos fazer pelo menos um terço de tudo aquilo que foi feito nesses dois anos. E agora há pouco, o presidente Michel Temer ressaltou outros resultados alcançados na área de saúde. Pelas redes sociais, Temer lembrou que desde maio de 2016, o governo aumentou a distribuição de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Em dois anos, o crescimento foi de 20%. O presidente destacou que mais acesso a medicamentos é mais saúde para a população. A atividade econômica no país cresceu 0,86% no primeiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o IBC-BR do Banco Central, considerado uma prévia do PIB. Em 12 meses, encerrados em março, o indicador apresentou crescimento de 1,05%. Em relação ao último trimestre do ano passado e após ajustes, o índice mostra queda de 0,13%. Os dados oficiais sobre o desempenho do PIB no trimestre passado serão divulgados em 30 de maio pelo IBGE. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri